o salve salve galera começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vai ser um pequeno tutorial aí eu vou mostrar para vocês como chegar na fase só da leite como vocês vão primeiro aqui na tige tise bridge area tise bridge area aqui interessante que se a gente tiver conhece aqui eu acho interessante você pega eu acho que eu não sei como faz para passar sem o iosita vou mostrar com o iosita o interessante que você pode passar voando né lógico tem que ter a peninha também para conseguir e e é bem rapidão tá aí ó ó e aqui infelizmente a gente vai ter que largar o iosita né infelizmente e aqui a gente encontra a segunda entrada da fase que vai dar nos acesso aí é para a fase só da leite agora a gente vai passar só da leite depois passando a só da leite a gente vai acessar a terceira entrada para a star road tem a estrelinha que dá acesso a star road e essa fase que ele é um pouco pauleira deixa eu dropar aqui o a flor porque aqui por causa desses peixinhos a gente tem uma vantagem a mais aí né a gente pode meter bala neles e acaba facilitando nossa vida aí beleza até aqui tudo certo e agora que o bicho pega um pouquinho e eu acho melhor a gente lá por baixo porque e eu acho melhor a gente ah não acredito cara fui levantar bem na hora que o peixe tá ou o negócio tava em cima eita agora que a gente tem que vazar daqui e rapaz agora o bicho pegou aqui em vamos lá vamos enquanto tá meio susto aqui ainda oita melhor eu vazar daqui o quanto antes opa nossa nem a rodadinha ali matou infeliz infeliz eita beleza feito aí a gente tá aí então star road vamos entrar aí pra vocês verem tá aí terceira entrada beleza espero que tenham gostado do vídeo até o próximo é A CIDADE NO BRASIL